A tragédia da BR-376 é lá que está o nosso Marques Souza, no Posto da Polícia Rodoviária Federal e traz informações atualizadas agora pra gente. Já foi uma dificuldade pra chegar lá, não foi? Ele vai contar como é que tá a situação agora. Marques. Oi, Jace. Então, o bloqueio continua aqui no Posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica no início da descida da serra, no âmbito 662. Nós estamos exatamente a 7 quilômetros do ponto exato da queda de barreiras. E já começa aqui, Jace, chegaram familiares atrás de informações de parentes que podem ter sido vítimas da tragédia. Aquela família ali tem um parente que estava subindo a serra e está desde ontem sem contato. Então, eles estão apreensivos, vieram aqui em busca de informações, mas as informações ainda são muito poucas, Jace. Eu reforço, o trabalho das equipes de resgate está com muita dificuldade, porque ainda chove muito aqui na região. Agora, até deu uma trégua à chuva, mas ela vai e vem e chove forte, né? E o solo já encharcado, isso deixa a terra mais mole, então as equipes de resgate não conseguem acessar as vítimas, não conseguem acessar os carros, os caminhões. E também há muito medo, há muito receio de que aconteçam novos deslizamentos. Então, todo um cuidado é feito. Olha só, Jace, o nosso cinegrafista, a Ima Sobido Dali, mostra agora. Aí, há uma barreira da polícia. Você perceba que o acesso é totalmente controlado e é importante saber disso. Todo mundo que passa dessa barreira, que está trabalhando nas buscas, tem o nome anotado. Por que eles fazem isso? Porque se houver um novo deslizamento, uma nova tragédia acontecer, a polícia, os órgãos de segurança, sabem exatamente quantas pessoas passaram desse ponto. Então, é muito rigoroso, a partir desse momento, o acesso aqui depois do posto da Polícia Federal Federal. Você vê aí várias viaturas aqui preparadas para fazer o atendimento. E, Jace, uma informação positiva nesse momento, uma informação boa. Estou conversando com muitos socorristas aqui e eles estão relatando para mim o seguinte. Ainda há esperança de encontrar vítimas com vida. Por quê? Porque a literatura do resgate mostra que o carro, quando fica embaixo da terra, ele tem um bolsão de ar que pode durar até 24 horas. Então, é por isso que as equipes de segurança estão trabalhando, desde ontem à madrugada, começaram a fazer um trabalho mais decisivo a partir dessa manhã, quando a luz do sol ajuda, porque ainda há esperança de que possa haver gente com vida dentro dos carros, nesse bolsão de ar que os carros acabam criando embaixo da terra, viu, Jace? Então, a informação, pelo menos, é positiva no meio dessa tragédia. Uma boa notícia, viu, Mark? A gente fica aqui na esperança, né? Isso traz esperança para as famílias que, não tenha dúvida, principalmente aqueles que tiveram parentes conhecidos, que saíram, que pegaram a estrada ontem à noite, que até agora não deram notícia. Imagine que o desespero é muito grande por parte dessas famílias, mas tem esse ponto de esperança que o Mark Souza trouxe para a gente. Daqui a pouco voltamos com o Mark com novas informações ali no posto da PRF, na 376. Recado rápido para você, um minuto para você prestar aqui atenção, porque isso pode ajudar você a sair das dívidas, né, parcelas atrasadas, banco ligando, essa situação toda. Presta atenção no recado.